Meninos e meninas, boa tarde, eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bordado aqui, ó. Vocês vão precisar de tecido pôr pro vagonito pra fita, essa é a fita número 0. Esse tecidinho aqui, ele tem 36 de comprimento com 16 de largura. Vocês vão precisar da fita, né? Da cor que vocês gostar, vocês vão precisar da fita, ó. E vão precisar de tesoura, vão precisar de tesoura e vão precisar de uma agulha pra bordar com vagonite de fita, ó. Pronto. Essa é a agulha pra bordar com vagonite de fita, ó. Então, aqui nós vai começar do começo, ó. Aqui é o começo. Então, vai traduzir a agulha aqui, ó. Vamos pegar três pontos, né? Três pontos aqui. A fita vocês medem uma vez e meia e quatro dedos de comprimento, tá? Agora nós vai descer aqui, ó. Vai passar debaixo da mesma que já tá pronto. Ó. Que demora, porque é várias fitas, né? Então, demora um pouco. Vocês seguram a fita meio longe, porque a fita não pode enrolar. Ela tem que passar certo ali debaixo, ó. Aí, ó. Fica certinho. Agora vocês sobem aqui, ó. Pegar um ponto. Um ponto aqui. Segura a fita. Põe ela na posição certa. Pra poder ela não enrolar, que ela acaba enrolando. Né? Mas daí vocês arrumam ela. Que ela passa direitinho lá com vocês, tá? Ó. Passou aqui. Ou ainda enrolou. E ela tem que virar pra baixo, ó. Pra ficar assim o bordado. Agora aqui vocês descem. No outro bordado. Põe a fita em posição. Passa aqui, ó. Agora já fica meio apertadinho. Vocês não podem deixar a fita ficar certinha debaixo. Pra poder ficar bonito. Pra dar o contraste do bordado, tá? Quando vocês sobem aqui, ó. Pegam um ponto. Um ponto aqui. Aí, segurando ela. Pra ela passar na posição certa. Na hora que ela vira sozinha. Mas não dá nada. Vocês põem só pra... Aí, ó. Vai ficando assim. Fica muito bonito. Eu gosto de fazer mais gás. Se vocês quiserem fazer com uma cor só, vocês podem fazer também, tá? A cor vocês escolhem. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like pra mim. Inscreva no canal. Compartilha com amigo e amiga. Desca lá no sininho pra receber todas as notificações. Faça os seus comentários. Né? Que o YouTube não entende, né? Quando vocês dão o joinha pra gente. E nós precisamos do joinha de vocês. Do like de vocês, né? E Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Ó. Vamos pegar mais um ponto aqui. Né? Que nós segura ela pela... Pra ela não enrolar. Que ela tem que passar certa. Não pode ficar em cima também pra atrapalhar. Passa aqui, ó. Aí desce. Passa de baixo. Não deixa a agulha furar a fita. Porque senão danifica a fita. A fita fica feia. Aí vocês vão ter que desmanchar. Tem que passar certinho ali, ó. Passa certinho. Aí vocês sobem aqui, ó. Pegam mais um ponto. Vocês nunca cortam a fita. Quando vocês estiverem fazendo, tá? Porque vocês deixam. Porque daí se ficar muito grande pro lado esquerdo. Aí vocês vai puxando elas assim, ó. Puxa elas que elas vai saindo e arrumando lá. Sobra bastante fita. Agora nós vai... Pra cá. E arrumar ela, pra ela não... Só certinho aqui. E aqui nós vai pegar todos os pontos, ó. Que é o final do bordado. Depois dessas... Essas sobrinhas vocês puxam pra trás, daí. Pra não desperdiçar a fita, né? Pra economizar. Né? Porque não pode ficar... Gastando e... Vocês podem vender barrinha também. Fazer as barrinha pra vender. Essa daqui é pra toalhinha de lavado. Ela tem... 35 de... Largura, né? Então essa... Essa faixinha aqui dá. Agora se vocês quiserem fazer maior... Pra toalha de banho... Né? Onde vocês achar que deve fazer... Colocar, vocês colocam, tá? E vão fazendo aqui. E vão fazendo aqui. E aqui... Que tem... Um, dois, três, quatro, cinco. Tem seis. Cinco, né? Vão fazer com seis. Aqui você já passa... Começar aqui do começo, ó. Aqui você vai pegar... Dois pontos só, tá? Vocês tem que deixar mais de um dedinho... Dos lados... Que é pra vocês é poder... Na hora de dobrar... Né? Vocês é... Isso aqui dá pra pegar mais um? Vamos ver aqui. Dá pra pegar mais um. Não der, não é de mancha ele. Não deu. Pegou três, né? Agora nós vira aqui de baixo de novo, ó. Passa aqui de baixo. Sempre segurando a fita pra não... Não enrolar. Ó. Segura bem longinho. Já na posição dela passar, ó. Daí ela passa, ó. E não dá problema, né? Aqui nós pega dois, ó. Dois pontos. Dois quadradinhos, né? Porque não é dois pontos. É dois quadradinhos que nós pegamos. Né? Passa aqui, ó. A vermelha não pode tampar, porque elas têm que aparecer. Elas têm que aparecer. O que vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Ó. Passa aqui. Vocês vêm algum barulho? Vocês ignoram que é o sorveteiro passando na rua, tá? Tá vendendo sorvete porque tá calor. Passa buzinando. Passa buzinando. Muito tempo a gente não vê, né? Então. Agora aqui em cima que nós pega dois, ó. Dois quadradinhos aqui. Essas fitas são muito boas. Vocês não precisam comprar de... Daquelas de olho. Eu compro... Bom. Vocês compram do jeito que vocês achar que deve ir. Eu compro por metro. Então, compro por metro e... E faço. Eu compro de quatro metros. Já deixo já de reserva, né? Porque sempre você tá fazendo alguma coisa. É na loja de aviamento. Vocês acham essas fitas por metro. Vamos passando. Agora nós sobe ali, ó. Pegar dois pontos aqui, ó. Tem que cuidar pra não... Pra não danificar a fita, né? Você tem que arrumar bem arrumadinho. Daí ela passa bonitinho, ó. Olha como fica bonito. Que nós desce, ó. Desce aqui. E mesmo debaixo dos outros, vocês tem que passar ela, tá? Segura ela um pouco meio longe. Pra ela não dar problema pra vocês na hora de passar. Ó. Aí vocês sobem aqui, ó. Pega dois pontos. Segura ela. Igual eu disse, sempre segurar longinho. E não deixar um ficar tampando a outra. Porque a boniteza, né? Tem que aparecer. Agora... Vamos aqui pro final, ó. Que não é finalista. Ó. Passa aqui de novo, debaixo desse aqui, ó. Vou burar ela ali. Eu tenho que passar retinho. A outra não. Pode ficar coberta. Tem que aparecer. Agora aqui, ó. Vocês pegam tudo, ó. Vou pegar os... Os três pontos. Arrumar ela. Daí ela passa sem problema, ó. Tá vendo? Se vocês achou que sobrou muito. Que nem aqui sobrou. Depois eu arrumo e puxo pra trás, tá? Olha como ficou bonito. Eu fiz com seis cores de fita. Se vocês quiserem fazer numa cor só. Vocês fazem numa cor só. Tá? Ficou muito bonito, né? Aí. Aí vocês, depois que vocês acabarem aqui, arrumar tudo. Vocês não cortam, não. E aí, puxa pra trás. Traz ela inteira a beirada do tecido. Vocês tem que deixar um dedinho ao lado. Que é pra poder fazer a dobra do tecido. Um dedinho e pouco pra virar o tecido. Na onde vocês for costurar. Que vocês, né? Que vocês for pôr na toalha. Se vocês vai pôr na... Numa capa de mofada. Aonde vocês gostar que vocês, né? Achou bonito, vocês colocam, tá? Então, aí fica pronto aqui. Nessa parte tá pronta. Tá finalizado. Agora falta outra do lado de cá. Ainda que eu vou fazer. Quem trabalha da esquerda, pega da esquerda pra direita. Quem trabalha da direita, vai da direita pra esquerda. Então, quem é canhoto, pode fazer também. Ele faz depois vir o tecido. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Um beijo no coração. É pronto. E aí